Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e se inscreve, deixa o like, beijo, porque olha, já estou sem paciência, sem paciência, não aguento mais mano, pelo amor de Deus, eu vou deixar aqui filmando para vocês escutarem, se liga no tormento, deixa eu filmar na florzinha, tormento desse barulho, já já eu volto. Amém. 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 Por um acaso vocês estão conseguindo ouvir, estão conseguindo ouvir o tormento, o que é esse tormento todos os dias, eu já estou ficando maluco já, vou deixar mais um pouco para vocês escutarem. Amém. 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 O que que tá acontecendo com esse povo? Sabe que tem horário pra fazer barulho e mesmo assim são 3 pras 9 da noite, 3 minutos pras 9 da noite e tá desde as 8 da noite esse barulho que eu não tô mais aguentando, eu já tô ficando sem paciência. Tchau, tchau. 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 Tchau.